Pra não dar... Noda! A panela é diferente! Nordeste é diferente, né não? A gente chupava assim pra não dar noda! Eu me lembro quando eu tava comendo o caju, eu ficava assim, todo envergado. Mamãe empurrava minhas costas e fazia, vá, viu? Se melece esse esquichuto que eu comprei na casa pernambucana em seis vezes, eu lhe arrombo todo de enfio de um cranco. Essa velha andava assim, parecia que ela tava chupando um caju. Eu botei o apelido dela, Costa de Chupar Caju. Quem achava prata e dinheiro no chão era ela, viu? Eu digo, mamãe, essa mulher tá procurando ninho de Guiné, mamãe. Aí essa velha morreu. Cheguei no enterro. Qual é a diferença do enterro de nós liso, pra enterro dos cabos estribados ricos? Dois quarteirão, eu já ouvia o choro. Onde é o enterro de nós pobre? Bota o caixão na sala de casa. Onde é o enterro do rico? Morada da paz. A viúva nem chorar, chora. O povo bota logo um remedinho embaixo da língua, ela dá um beijinho nos outros bluetooth, não chega nem perto, é assim, ó. O do posto, o do posto, como é que está isso? Enterro de nós pobre. Sim. Eu não tô vendo a hora, não. Sim, é? Me diga aí que hora é essa, vou já coisar. É porque tem um negócio aqui no final, pra gente fazer o vídeo, pra mostrar a vocês. Ei! O enterro de nós liso é quando chega lá, a laranja cortada debaixo do caixão, um cafezinho, a viúva, com um vestido que os peitos, rebatei aqui, é os peitos 15 pras 3. Dona Lurdinha, vizinha lá de casa, ficou viúva, eu digo, os peitos dela pareciam assim, aquele oi de tubarão martelo, sai pra fora. Aí, é o povo se vindo café, é o povo chorando, e quando encosta os bebês, tinha bubum bebinho lá do meu interior, encostou perto do cachorro, eu vi ele ontem, parece que se despediu de mim. Aí chegou e disse, menino que tá tão mudado dentro do caixão, aí o bebê fez, também faz dois dias que não bebe, acaba só... Aí, a costa de caju tava enterrada, ela pra botar dentro dela do caixão, aí Geraldinho, o filho dela chorando, fez... Eu digo o que foi, Geraldinho, a tampa do caixão de mãe não tá fechando, não. A véia gosta de chupar caju, parecia um anzol dentro do caixão. A tampa não fechava. Eu digo, Geraldinho, eu vou ajudar em consideração a você, porque a mãe dele não ralia, eu que gato em terra. A mãe dele era pior do que água de salsicha, ninguém gostava dela. Fui lá em Paulino, borracheiro, peguei um pneu de trator, passamos no gueto, no bicho, ficou bem pretinho, em estado de zero. Chegamos com esse pneu lá no velório, pegamos a véia, botamos a véia dentro desse pneu, ela nasceu pra aquele pneu. Coube bem certinho. Nós saímos com esse caixão do velório, nós fizemos o primeiro enterro, crossfit do Brasil. Marcha as coisas que só acontecem no interior.